Careta e Ida Retan, Tudarão e Rabairu Maifren, já foi em confronto entre a jovem Cira. Incidente não acontece sábado semana, mais ou menos, em Tuculima, Lorai, Coraz, Timor-Leste e Rabairu Maifren, na aldeia Donoguesuco, Santa Cruz, posto administrativo, não infeta o município de Ili. Careta, não em Celestino da Costa, Alves Lamenta teve sua atitude e suspeito o Cira-ne-Bê, mas, Tudarão e Rabairu, não é justo suspeito o Cira-ne-Bê-maque Involve-an e o caso-ne, atua entrega a polícia selai, dala Nikos, que entrega a natureza com a justiça. E a parte Seluxef Suco Kumoro e o Rico da Costa de Jesus preocupa serviço polícia município de Ili, nebê-maque a atuação tarde, o conflito entre a jovem Cira e a bairro 30 de agosto, o Morisfon Suco Kumoro e a lorão sábado no domingo, né? Mas que sempre acontece confronto entre a jovem Cira, maibê-comando, o Pentel, município de Ili, considera conflito nelaos o problema bote, tamba lá foi impacto, a estabilidade e arrailaram. Tamba o Rico da Costa de Jesus sente triste, não preocupa a declaração comandante Nianê. Eu soube a presença de amor, em papá. A ado haleia apenas 12,30 e morisfon. Arraitaram, o hochro viragem viragem. Do que se comporta? Eu soube-jo em qualquer mulher. A Médicos, comandantes, não foi a guerra dos militares, não foi armado, não foi armado. Agora, se a gente se afirmar a guerra dos militares, não foi armado. A Médicos, por exemplo, é normal. Quando o problema é normal, se a gente se afirmar. A situação não é tão panico, mas não é normal. É um problema normal. Então, precisa de atenção e de uma forma eficaz. Agora, se você quiser investigar, você pode fazer isso. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Quando você faz isso, você pode acompanhar a sua família. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode defender o povo. Mas, de repente, eles não deixam que ele fique. Mas, eles têm que fazer isso. Agora, o povo tem que fazer isso. Eles têm que fazer isso. Mas, eles têm que fazer isso. E eles têm que fazer isso. Agora, essa ação é muito rigorosa. E sempre vai fazer isso.